Creio em Deus Creio em Deus, sentindo amor no pó além de uma flor Creio em Deus, creio em Deus, creio em Deus Creio em Deus, ouvindo longe um regato a murmurar Creio em Deus, vendo bem perto uma criança em seu brincar E também na salvação de cada coração Creio em Deus, creio em Deus, creio em Deus Creio em Deus, na tempestade que ameaça a criação Pois eu sei que poderoso e infinito é seu perdão Creio em Deus, vendo Jesus, nos braços de uma cruz Pois Jesus, meu Senhor, creio em Deus Creio em Deus, ouvindo longe um regato a murmurar Creio em Deus, vendo bem perto uma criança em seu brincar E também na salvação de cada coração Creio em Deus, creio em Deus, creio em Deus Creio em Deus, sentindo agora minha vida renascer Do pecado para a glória onde breve irei viver Aleluia, 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 tenho paz E agora muito mais Creio em Deus, creio em Deus, creio em Deus Creio em Deus Creio em Deus, creio em Deus, creio em Deus Achei a rosa de Saron E o trono E o línio nos vales Com Jesus, o amado Com Jesus eu também quero estar E a sua sombra e sempre descansar Tu és o que é隻 e o que és E o que há de vir, eis o Emmanuel Levou-me, a sala do banquete E o seu estandarte, sobre mim era o amor Entre as flores no jardim estou A fonte da vida é sempre o Senhor Tu és o que era e o que és E o que há de vir, eis o Emmanuel Achei o meu bom Salvador Sempre cheio de amor Que a minha alma salvou Dando paz e descanso em meu ser Com Cristo Jesus quero sempre viver Tu és o que era e o que és E o que há de vir, eis o Emmanuel Elevo-me, meus olhos De onde me virá o socorro Meu socorro vem de Jeová Que fez os céus e a terra Não deixará, não deixará Vacilar o teu pé Nem dor, mirar quem te guarda Jeová, eis que não tosquenejará Nem dormirá, que guarda Israel Jeová, é teu protetor Jeová, é teu protetor Jeová, é a sombra tua direita O sol, não te molestará De dia, nem a lua, nem a lua Ele guardará tua alma Jeová, guardará tua saída E a tua entrada Desde agora e para sempre Amém Elevo meus olhos para os montes De onde me virá o socorro Meu socorro, meu socorro Vem de Jeová Que fez os céus e a terra Não deixará, vacilar o teu pé Nem dor, nem dormirá Nem dormirá quem te guarda Eis que, não tosquenejará Nem dormirá Jeová, é teu protetor Jeová, é a sombra tua direita O sol, não te molestará O sol, não te molestará De dia, nem a lua De noite Jeová, te guardará Te guardará De todo mal Ele guardará tua alma, Jeová Guardará tua saída e a tua entrada Desde agora e para sempre, amém Amém Quando meus olhos fecharem Para grande viagem Eu vou pra Jesus Eu vou pra Jesus Quando você me procurar Não vai me encontrar Eu fui pra Jesus Eu fui pra Jesus Quando os teus olhos chorarem De saudade Eu fui pra Jesus Vivo esta vida Esperando ver um dia De ir com Cristo Morar Quando seus olhos fecharem Eu fui pra Jesus Na grande viagem Para te salvar Peça a Deus O perdão dos seus erros E receba E receba Se a Jesus Se a Jesus O Salvador O Salvador O Salvador O Salvador O Salvador O Salvador Sei que há um Deus ao olhar para mim Em seu olhar existe amor sem fim Sei que há um Deus muito além do céu azul Só este Deus é o grande Senhor Pode o mundo passar E o sol deixar de brilhar Sei que há um Deus ao olhar para mim Quando a noite chegar E o inverno assolar Sei que há um Deus ao olhar para mim E se alguém esquecesse de mim Eu sei que Deus jamais se esquecerá O meu Senhor nunca há de mudar Sempre está ao olhar para mim Pode o mundo passar E o sol deixar de brilhar Sei que há um Deus ao olhar para mim Quando a noite chegar E o inverno assolar Sei que há um Deus ao olhar para mim E o se alguém que há um Deus ao olhar para mim E o Brasil Eu sei que há um dia Tristezas, problemas teremos na vida Em que a alma perdida não suportará No entanto, a vida de lutas remidas Nos braços de Cristo, consolo achará Sozinho, perdido, estás meu amigo Volte o olhar pra Jesus Tua grande dor e teu sofrimento Terá o consolo na cruz Terá o consolo na cruz Assim como as rosas dão espinhos que ferem Todos que preferem a vida do bem Terão recompensas, coroa de glória Viveram com Cristo, com os anjos também Sozinho, perdido, estás meu amigo Volte o olhar pra Jesus Tua grande dor e teu sofrimento Terá o consolo na cruz 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 Eu agradeço ao meu bondoso Salvador Por ter me salvo deste mundo de horror E teu amigo E teu amigo, dá um passo pra Jesus Carrega a tua cruz E verás a glória de Deus 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 Saulo de Tarso Era um perseguidor Mas em Damasco Mas em Damasco O Jesus se encontrou Saulo caiu Sua vista escureceu Logo ele abriu os olhos E viu a glória de Deus 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 Eu creio em um Senhor tão poderoso Que tem poder para qualquer coisa fazer Levanta o cansado e abatido E faz o fraco a qualquer luta vencer Eu leio em sua santa palavra Grandes milagres ele aqui realizou Eu creio que ele ainda é o mesmo É poderoso pois Jesus jamais mudou Eu creio assim e assim será Pois Jesus Cristo não mudou nem mudará Eu creio assim e assim será Pois Jesus Cristo não mudou nem mudará A Lázaro restituiu a vida Diante da morte demonstrou o seu poder A Bartimeu lhe restaurou a vista E num instante Bartimeu passou a ver Alimentou mulheres e crianças E homens famintos se fartarem ele fez Andou por sobre o mar encapelado E a dez leprosos curou todos de uma vez Eu creio assim e assim será Pois Jesus Cristo não mudou nem mudará Eu creio assim e assim será Pois Jesus Cristo não mudou nem mudará O endemoniado gadareno Diante de Cristo pobre homem se prostrou Atormentado por muitos demônios Mas Jesus Cristo com poder o expulsou E quando era preso lá no horto E ainda assim o seu poder manifestou Repreendeu a Pedro com firmeza E a orelha do soldado restaurou Eu creio assim e assim será Pois Jesus Cristo não mudou nem mudará Eu creio assim e assim será Pois Jesus Cristo não mudou nem mudará Ressuscitou o filho da viúva E eu mesmo fez ao servo do centurião A água ele transformou em vinho E a pecadora ele deu o seu perdão Aos cegos, sudos, mudos e entrevados Com sua bondade e poder ele os curou E em mim realizou o maior milagre Foi quando um dia a minha alma ele salvou Eu creio assim e assim será Pois Jesus Cristo não mudou nem mudará Eu creio assim e assim será Pois Jesus Cristo não mudou nem mudará 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 Quando é que Jesus voltará? Será noite ou pelo dia? Ansioso eu estou a esperar Pois eu quero com Cristo morar Já estou vendo meu Jesus se aproximando Todos os sinais estão se cumprindo Ó Salvador Sempre ao teu lado eu quero estar Jesus querido Por toda a vida irei morar No lindo céu Meu irmão, tu estás preparado Para o encontro lá nas nuvens Quando o som da trombeta ecoar Já estou vendo meu Jesus se aproximando Todos os sinais estão se cumprindo Ó Salvador Sempre ao teu lado eu quero estar Jesus querido Por toda a vida irei morar No lindo céu Lá no céu nós teremos Jesus alegria Perfeita paz Doce harmonia Meu pastor Meu pastor vai ser Cristo Jesus Por toda a vida irei morar Para sempre gozarei do seu amor Já estou vendo meu Jesus se aproximando Todos os sinais estão se aproximando Todos os sinais estão se cumprindo Todos os sinais estão se cumprindo Ó Salvador Sempre ao teu lado eu quero estar Jesus querido Jesus querido Jesus querido Por toda a vida irei morar No lindo céu Por toda a vida irei morar No lindo céu Por toda a vida irei morar Ao monte do calvário irei Ao monte do calvário irei Também levando a minha cruz Ninguém impedirá de minha cruz levar Aos pés de meu Jesus Ao monte do calvário irei Ao monte do calvário irei Também levando a minha cruz Ninguém impedirá de minha cruz levar Aos pés de meu Jesus É longa a estrada Estreito é o caminho Existem muitas pedras Existem muitas pedras e também Muitos espinhos Jesus passou por ele Também eu passarei Pelo sangue do cordeiro A minha cruz eu levarei Ao monte do calvário irei Ao monte do calvário irei Minha cruz Ninguém impedirá de minha cruz Vou levar Aos pés de meu Jesus O inimigos O inimigo tem tentado Ele tem me afrontado Travando grandes lutas Pra roubar a minha cruz Eu sigo resistindo A muitas tentações A muitas tentações Vou levando minha cruz E meu Jesus no coração Ao monte do calvário irei Também levando a minha cruz Ninguém impedirá Ninguém impedirá de minha cruz Levar aos pés de meu Jesus Ninguém impedirá de minha cruz Levar aos pés de meu Jesus Ninguém impedirá de minha cruz Levar aos pés de meu Jesus A Igreja de Cristo na Terra Que faz parte do povo de Deus Ela vive com Cristo a reinar E perto está E subir para os céus Ela vive no santo caminho Como o pão bebe o vinho E também lava os pés Canta hino ao Cordeiro Divino E assim vai subindo A cidade dos céus Que amor Que prazer É sentir Comunhão com Jesus É viver para sempre na luz Que amor Que prazer É viver para sempre na luz Que prazer É beber desta fonte de amor Esta fonte que emana da cruz Santo rio de luz Que nasceu Que nasceu do Senhor A mão Vindo nela Vindo nela O pão que alimenta a fé Este cálice Este cálice O pão que alimenta a fé 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 QuePérsima Perceberá Como a herança Dos filhos de Deus Que amor Que prazer É sentir Comunhão com Jesus Que amor Que prazer É viver para sempre na luz Brinda a luz, que amor, que prazer, é beber dessa fonte de amor, Esta fonte que emana da cruz, santo rio de luz, que nasceu do Senhor. Amém. Adeus, adeus, meus irmãos, já vou partindo, levo saudade dentro do meu coração, Tristeza e dor no meu peito estou sentindo, mas Jesus Cristo me dará consolação. Quanta saudade encherá a minha alma, ao separar-me de vós queridos irmãos, E se na terra não pudermos reencontrar-nos, rever-nos-emos na cidade de Sião. Adeus, adeus, meus irmãos, já vou embora, Deus é quem sabe se ainda voltarei, Porém, um dia, para o céu nós subiremos, então de vós jamais me separarei. Quanta saudade encherá a minha alma, ao separar-me de vós queridos irmãos, E se na terra não pudermos reencontrar-nos, rever-nos-emos na cidade de Sião. Irmãos, adeus, mas devemos ter notado, Jesus me manda a servir noutro lugar, Só a saudade no meu peito me consome, e os meus olhos me convidam a chorar. Quanta saudade encherá a minha alma, ao separar-me de vós queridos irmãos, E se na terra não pudermos reencontrar-nos, rever-nos-emos na cidade de Sião. Reve-nos-emos na cidade de Sião, rever-nos-emos na cidade de Sião. Reve-nos-emos na cidade de Sião, rever-nos-emos na cidade de Sião. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu. E se na terra não pudermos reencontrar-nos, rever-nos-emos na cidade de Sião. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu. E se na terra não pudermos reencontrar-nos, rever-nos-emos na cidade de Sião, rever-nos-emos na cidade de Sião. Que Ele sempre te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca falhará Confia em Deus Que a negra nuvem passará Oh, não duvides, mas confia em Deus Quando o Teu céu escurecer E ações penares No Teu sofrer Não desanimes Pra vencer A um caminho só Confia em Deus Que Ele sempre te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca falhará Confia em Deus Que a negra nuvem passará Oh, não duvides, mas confia em Deus Se a Tua fé provada foi E Te esqueceres Do Teu Senhor Necessitando De um Salvador A um caminho só Confia em Deus Que Ele sempre te ouvirá Confia em Deus Que Ele nunca falhará Confia em Deus Que a negra nuvem passará Oh, não duvides, mas confia em Deus